E agora a gente está gravando depois de 15 dias na estrada, gravando ininterruptamente todos os dias, a gente está aqui no hotel em Curitiba. A gente fez uma transição nessa expedição de 43 graus em Cuiabá, Pantanal. Daí a gente desceu e veio para 15 graus. A gente não tinha maneira melhor de começar a expedição. Imagina que a gente chegou em Cuiabá e a gente foi direto para a casa do Seu Milton. Seu Milton é um personagem e nasceu na roça, cresceu na roça e na roça ele colhia milho, triturava esse milho no pilão e fazia o piché. Uma coisa que eles colocam num cone de papel e as crianças gostam muito e tal. É muito engraçado, é um cara de extremo bom humor. E ele fala que ele inventou o pilão moderno, né? Gostei disso. E aí nessa viagem teve um ciclo muito importante que a gente conseguiu cumprir, que foi esse percurso do campo ao prato, né? Então no momento a gente está no piché e corta. No momento dois a gente vai para uma cozinha em que a gente conhece um chefe chamado Marcelo Cotrim. E ele faz um prato pra gente que eu entendo como um grande símbolo de Cuiabá, que é um pintado grelhado com um purê bem delicado de mandioca. Coloca em cima do peixe uma redução de furundu com canjim-jim, que é um licor quilombola, né? E a farinha de pochorel, que é uma farinha bem crocante assim, eles fazem como se fosse um biju de mandioca. E ele mistura essa farinha com o piché, então dá um adocicado e tal. Junta esse furundu, que não se sabe o que é, né? O que é o furundu? Então a gente pega o 4x4, os quatro da equipe esmagados no carro, mais de três horas na estrada de terra, pulando de um lado pro outro, tipo, exaustivo, pra chegar numa comunidade Barão de Melgaço. E de lá a gente parte pra algumas gravações, entre elas o furundu. Então o furundu a gente vai aprender que é um doce de mamão verde. A gente foi na casa de Dona Elza, numa pequena roça, uma micropropriedade, assim, quase sustentável, eu diria. Porque tem lá as galinhas, tem os porcos, tem as árvores frutíferas. E ela faz um fogo no chão, com lenha, e ali ela coloca panelões, né, tachos enormes, pra fazer uma série de doces, entre eles o furundu. Então isso é misturado com a rapadura e fica ali no fogo, horas e horas e horas. Então a gente fecha esse ciclo, o piché, o prato, o furundu, e a gente entende todo esse caminho, uma produção pra outra. Música Música